E já tinha uns caras já meio macaco velho no time, né? E o time não tava pagando. Aí os caras chegou aí e falou assim, né? O seguinte aí, molecada, não é pra vocês irem pro jogo, não. Aí eu falei assim, mas por quê? Não sei se vocês vão apanhar. E o seu louco vai pro jogo. E o louco vai pro jogo, né? Tinha bicho, tinha bicho? Não, mas assim, pelo menos não ia comer, cara. Mas restaurante, cara. Os caras não tavam nem pagando salário, os caras estavam pagando, na verdade. O time sabe o que é isso, mas o presunto, mussarelo no café da manhã lá, irmão. É isso, Danone, Danone, irmão. Eu falei, o quê? Eu vou pro jogo, fera. Vou ficar aqui no alojamento aqui, não vou comer nada. Aí, cara, aí os caras chegam e falaram, é o seguinte, vocês vão apanhar todo mundo. Eu falei, e agora, cara? Aí liguei pro meu pai, né? Falei, o seguinte, os caras falaram assim, que se a gente for pro jogo, vai bater na gente. Aí ele falou, vai bater no C. Você bateu, eu vou aí. Aí eu fiquei grandão, mano. Eu fiquei grandão, né? Mas tá ligado, né? Isso aqui, ó. O mesmo não vai ter, cara. Aí... Isso é um bunda mole, Rafa. Aí eu fui pro jogo. Fui pro jogo. Perdemos. Ah! Foi oito? Foi sete. Sete a dois. Perdeu pro Noreste de Bauru. Era a série A3, né, cara? E eu fiz o gol ainda. Tô de cerveja aí, ô. Passa a reserva da cerveja. Voltei feliz pra caramba. Chegou lá os caras, aí, seus tontos, vai, seus bestas, não sei o quê, né? Só que foi nesse jogo que os caras do Nion Sanjão me viram. Um jogo que eu... Olha só, mano. Nesse período que eu fui pro Nion Sanjão, que foi um time que... Nion Sanjão montava times fortes naquela época. Não, o cara tinha muito dinheiro. O Nion Sanjão, os caras sempre montavam times fortes. O Nion Sanjão demonstrava lá, né? O Nion Sanjão também montava times bons também na época também, né? Foi. Foi. Do Nion Sanjão de lá. E nessa aí eu fui pro Nion Sanjão, ainda eu fiquei de 2001 até 2004. Aí 2004 eu joguei em três times, cara, naquele ano. O Nion Sanjão, Campeonato Paulista, Santo André, Copa do Brasil, que a gente foi campeão. E fui pro Palmeiras naquele mesmo ano. Você tava naquele time campeão da Copa do Brasil? Tava. Eu fiz o primeiro gol da final. É, eu tenho essa imagem, mas eu não lembro se foi nessa época. Eu lembro, eu tava assistindo aqui torcendo. Foi esse ano. Você me fez torcer pro Santo André, sabia? Mas, Will, acho que ali... A gente tava com meus amigos, né? Todo mundo torceu, né? Foi ali que você se consagrou ali no Santo André ali. Foi ali que você se consagrou, né? Foi. Legal, mas tem aquela história que o jogo antes, você tinha brigado, foi contra o 15 de novembro de Campo Mônico. Você foi expulso, né? Foi se perdigão. Pergão de gente boa, mas a pergão de série ali, cara. Você nunca foi expulso, cara. Eu não sei que você ficou nervoso que ele tinha perdigão. Porque ele tocava bola e virava a cara, mano. Ele era... Muita gente criticava o perdigão, mas era um puta de um cara jogando bola. Ele passou em todas as bases da seleção brasileira. Ele é muito bom de jogador. Ele passou em todas as bases da seleção brasileira, Elton. Eu acho que o problema dele só foi o peso. Eu também. Eu conseguia. Os grandes craques tiveram problema com o peso. Diga-se, Ronaldo. Olha eu aí. Olha eu. Corta o microfone dele. Alguém aqui... Não, é verdade? A conversa é séria aqui. Alguém corta o microfone dele. Tá de brincadeira. E dessa daí eu fui pro Santandré. Santandré eu fui pro Palmeiras. Aí fui pro Grêmio de Porto Alegre. Aí eu fui pro México. Fiquei um ano lá, um ano no Japão e voltei. Em 2007 no Palmeiras de novo com... Aquela comissão que morreu no voo da Chapecoense. Caio Júnior. Caio Júnior era sensacional, né? Osmar. O Caio Júnior, cara. Foi engraçado que quando eu tava começando no Rio Branco de Americana, no profissional, ele já tava encerrando a carreira dele. E eu lembro que um dia eu falei, Caio Júnior, posso conversar com você? Porque ele finalizava bem, cara. Cabeceava, né? O cara centrado. Eu falei, o que eu tenho que fazer pra ser um jogador, cara? Ele falou, você já é um jogador? Eu falei, não, ainda sou promessa. Eu quero ser diferente. Porque igual tem um monte de moleque aí. Igual tem um monte. Eu quero ser diferente.